Estamos de volta, o entrevistado da vez é o João Pedro Camargo, participante da terceira edição do concurso de música de jovens talentos, troféu Mansueto Barbosa. Nada mais, nada menos do que o nosso segundo colocado na disputa, o João Pedro, ele é estudante do curso de música, bacharelado em música, na Universidade Federal de Paraíba, participando a primeira vez do nosso concurso. E assim, João Pedro, você está participando a primeira vez do concurso, já saiu daqui vitorioso com o segundo lugar. Qual a importância do concurso de música de jovens talentos na descoberta de novos talentos e na sua carreira também? Bom, é muito importante para começar a conhecer o palco, para ter umas primeiras experiências, enfim, para começar a se acostumar com esse mundo, que muitas vezes é difícil para o músico se apresentar, passa o dia inteiro estudando em uma apresentação no fim do semestre. É muito importante se acostumar a tocar, se apresentar e a entrar no mundo dos concursos. O João Pedro, que ganhou o segundo lugar, tocando piano, apresentação belíssima, João Pedro. Nós só temos a agradecer a presença, a participação. E é isso, gente, voltamos a qualquer momento com mais um entrevistado. Obrigado.